Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cantinhos bem decorados com bancos no jardim vão complementar a decoração do seu jardim criando áreas externas confortáveis, trazendo uma atmosfera acolhedora. Hoje eu trago várias ideias e inspirações belíssimas para você criar algo semelhante aí na sua casa. Veja que esses modelos não ocupam muito espaço e podem preencher alguma parte que está vazia no seu jardim. Ótimo para aqueles momentos em que se procura relaxar. Espero que você esteja gostando dessas sugestões. Com uma estrutura como essa, seu jardim se tornará muito mais charmoso e sem dúvidas bem decorado. Se você gostou dessas ideias e dessas sugestões, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Bom, eu já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!